O escritório regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística está realizando desde o início deste mês o Censo 2010. Aqui em Lajado, a agência do IBGE é responsável pelo atendimento de 24 municípios do Vale do Taquari. O Censo, primeiro a gente tem que dizer que ele é feito decenalmente, o último foi feito em 2000 e agora a gente está fazendo essa edição em 2010. O Censo é para conhecer a realidade do país, a gente chama o retrato do país e esses dados servem para as mais diversas áreas da sociedade brasileira, a área pública, a área privada, instituições de pesquisas, sociedade como um todo. E uma pessoa precisa de informações que o IBGE tem, quantas pessoas tem no seu bairro, na sua cidade, isso aí tudo e o IBGE traz. Após 30 dias de pesquisa, a unidade do IBGE de Lajado divulgou a segunda parcial do Censo Demográfico. Até ontem, mais de 110 mil pessoas foram recenseadas na região, o que corresponde a 45% das entrevistas aplicadas. O Censo 2010 teve início no dia 2 de agosto e se estende até o dia 31 de outubro. Pelas ruas da cidade, o trabalho dos recenseadores já teve início na busca pelas coletas. Ao meu lado está Gelson Campos. Como é que é um pouco dessa rotina, Gelson? É uma rotina mais noturna, que dia não tem ninguém em casa. O pessoal todo está no serviço e só a noite que acha a maioria do pessoal. Tá certo. E um pouco desse trabalho executado pelos recenseadores, a gente acompanha a partir de agora. Durante alguns minutos, acompanhando o percurso com o recenseador, percebemos que o trabalho não é tão simples assim. De casa em casa, muitas vezes o profissional teve de retornar sem as informações. Pelo fato de muitas pessoas estarem trabalhando durante o horário das entrevistas, este trabalho tem continuidade em outros momentos. Mas no final da caminhada, na residência do aposentado Nestor Rexel, o recenseador conseguiu, depois de algumas tentativas, realizar o procedimento. Eu fiquei surpreendido com o detalhamento das informações solicitadas. Realmente o censo vai dar informações minuciosas da situação do Brasil. E eu acho que todos nós devemos colaborar no sentido de que essas informações sejam as mais precisas e as mais corretas, para que se tenha uma visão correta também do que, como é que está o Brasil hoje.